A Escola de Magistrados da Bahia, EMAB, realizou dia 17 de abril uma oficina inédita para auxiliar os magistrados, corretores e operadoras de saúde para refletirem sobre a saúde suplementar. O evento teve início com a palestra A Formação dos Preços dos Planos de Saúde, ministrada pelo superintendente do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, Dr. Luiz Augusto Carneiro, e falou sobre as ações do Instituto, das pesquisas e dos fatores que influenciam o aumento de preço dos planos de saúde. A preocupação, o objetivo, a missão do Instituto é com o desenvolvimento do conhecimento e a divulgação desse conhecimento, o fomento do conhecimento, ajudar na sustentabilidade da saúde suplementar, do sistema de saúde suplementar. Esse evento daqui é um evento do IES, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, junto com a EMAB. Estamos aqui hoje para debater um dia de ar do debate, nessa oficina junto com a EMAB, e já fomos convidados pela escola para fazer também no interior. A segunda apresentação ficou por conta do Dr. Guilherme Veldetaro, mestre em Direito Civil e professor da PUC e da FGV do Rio de Janeiro. Ele falou sobre os reajustes dos planos anual e por faixa etária, e destacou o que deve ser feito para resolver o problema da saúde suplementar no Brasil. Existe uma solução já embrionária, que é a possibilidade de se atrelar ao contrato de plano de saúde com um contrato de previdência, um seguro de previdência que, na verdade, serviria para atenuar os aumentos futuros. A pessoa pagaria um pouco mais no início e reduziria esses pagamentos. Quando a pessoa atingir a sua habilidade mais avançada, seriam diminuídos em razão dos pagamentos iniciais feitos ao plano de previdência. A apresentação da tarde ficou por conta do desembargador aposentado do TJRJ, Dr. Silvio Campanema de Souza, que trouxe casos sobre o excesso de judicialização da saúde e defendeu que o caminho é a dejudicialização. O corretor de seguros Gelásio Souza destacou a importância de temas como esses serem debatidos com especialistas do setor. E é esse o conceito, você poder trazer para o cenário de discussão, identificar todos os atores do sistema, para que juntos possam melhorar a questão da saúde, seja do serviço público, seja da saúde suplementar. Para finalizar, os coordenadores e idealizadores do evento falaram sobre o papel das instituições em reforçar o conhecimento e fomentar debates e temas da atual jurisprudência. Eu creio que desta oficina virão muitas outras, para que nós possamos, a quatro, a oito mãos, conseguirmos chegar a um denominador comum, que é uma espécie de possível solução para esse problema. Legenda Adriana Zanotto